bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem vos fala é o gudu sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez é um vídeo de game of thrones winter is coming browser source gameplay esse vídeo aqui ele tem vários temas é como você já tem lido ainda na verdade vai ser um vídeo um pouquinho mais chato é referente algumas perguntas que o pessoal fez para mim mas se você não é inscrito no canal eu peço que você se inscreva não é clicando aí para inscrever se você ainda não fez a doação e não leu galera é as nossas descrições do vídeo leiam ali por gentileza pode fazer doação ali pelo stream lápis quando eu tô offline ou pelo super chat quando está numa live stream então se pode voltar aqui ativa ali o sininho de notificações e fique sempre de olho aí dentro do youtube né pelo menos aí dez horas da noite ou tá nove horas da noite a 9 e meia todo dia e tem vídeo novo pra vocês principalmente quarta e sábado tá aí ao meio dia você vem aqui na quarta vem aqui no sábado ao meio dia você vai ver e tem sempre um vídeo feito aí no canal de determinados assuntos beleza se você também quiser fazer é doações pelo picpay me procurar é arroba gudu oficial né e patrocina o canal casa pode estar ajudando aí nos futuros sorteios aí chegamos a 5 mil inscritos 5 mil gudu mago dos maníacos o gudu maníacos eu tô ainda não sei se você como que vai ser chamado ainda essa galera que se inscreveu no meu canal e também se por bitcoin ou se você tem aí o nosso querido paypal tem todos os links ali cara é muito legal é muito interessante então cara vem na minha e só vai cara eu não sei se está escrito aqui o meu negócio a beleza blá 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 vamos ver aqui tava sem acesso ao meu picpay beleza já autorizou vamos aqui meu dispositivo louco e é isso aí meu saldo aqui está zero e infelizmente que triste mas a ciência que faz parte o picpay paga nós ihihihi Galera, fizeram algumas perguntas nos outros vídeos Eu agradeço a interação, mas Acontece que algumas perguntas eram Um pouquinho Meio entre aças, um pouco Repetitivo Né? Daí, o que que acontece? Pra nossa alegria Né? Eu consegui Ter uma ideia, mas assim Vocês que estão chegando agora Às vezes no canal, eu vou falar pra vocês Aqui, alguns vídeos que eu fiz O tema desse vídeo aqui Por si só, ele é O tema Do Vou esquecer O tema agora Ele é o tema do que? Do que? Não lembro Tô brincando, galera, vocês já lerem aí É hora pra ser assim, defesa, logs e registros Tá? E falar um pouquinho sobre a questão De recurso O pessoal ficou pensando assim Ah, qual que é a melhor É, defesa no Game of Thrones Galera, a melhor defesa do Game of Thrones É o ataque Porque não tem defesa Não existe defesa No Game of Thrones No Lords Mobile Entendeu? E é um jogo E é um jogo Pay to Win Aqui, ó Chegou aqui, ó Ganha em ouro Aqui eu ganhei em talento Como vocês sabem aqui Eu já tenho uma Uma linha de raciocínio aqui, né? Eu tenho que desbloquear esse cara aqui Por quê? Porque eu tenho que ir lá pra baixo Pra aumentar aqui Drop Trainings Drop Trainings Speed Então, o que que acontece, galera? A defesa aqui é um negócio inútil Eu já tinha falado isso Quando eu abri as pesquisas Mas acho que ninguém presta atenção Então, meio que, né? A gente fica devendo essas informações Mas vamos lá É, dá uma procurada aí no canal, cara Na playlist do Game of Thrones The Winter's Common Né? Eu coloquei ali falando sobre pesquisa Falando sobre ataque Falando sobre guerra Falando sobre os comandantes Que as pessoas falam Ah, e como é que eu faço, né? Porque eu não sei, né? Como que eu upo meus comandantes E tudo mais E às vezes, né? Ou até XP Do personagem, galera Eu expliquei, tá? Eu expliquei tudo isso em outros vídeos Entendeu? Sempre tô explicando aí pra vocês, tá? E as pessoas ainda têm essas dúvidas Mas vamos lá O que acontece? Você tem a teu muro Você tem a tua defesa Mas, cara Infelizmente, isso daqui, ó Ele só neutraliza um pouco Se a pessoa for extremamente lixo Ah, mas como assim? Cara, se você tiver só muro E fortificações aqui Da defesa da sua cidade Se não tiver todas as pesquisas No máximo E tudo mais Infelizmente, isso daqui não segura Não segura 100 mil atacantes Não segura, cara Entendeu? Vai pro chão Vai lá E você vai perder seus recursos Ah, então como é que eu faço A defesa do... Não sei o que Cara A defesa Você queira ou não E infelizmente Ainda é a fuga Ou a bolha Ou anti-sondagem Tá Tem aqui a trégua Quando você tem o septo aí Você vai clicar aqui E você vai ter que colocar bolha Isso daqui eu chamo de escudo Quando você tiver level mais à frente Quando você tem, por exemplo 7 meses de jogo Você sempre vai ter grana Então você vem aqui e compra Um de 10 De 7 dias Só tem trégua E daí vira fazendeiro E não ataca mais ninguém Ou se você for meio abusar E tiver todas as pesquisas ali E full exército aí Às vezes você tem um exército aí Os arqueiros regio e tal Aí você pode estar aprimorando aí Só que eu fico Você vai ficar um longo tempo aí Eu acho que A pessoa que joga muito E põe cash Que ela no jogo Eu acho que em 5 meses Ou até 3 meses Jogando direto freneticamente Consegue pegar aí Arqueiros regio Se tiver numa guilda muito cash Pra você ter muitos aceleradores Muitos baús e tudo mais Porque isso daqui Dá muito acelerador Sério A minha guilda aqui Tá fazendo 78 por dia Então tipo O limite é 300 Se os caras fazem 600 Paciência E da onde que ir Então isso é muito bom Então infelizmente A defesa não funciona Outro item De defesa Que você pode usar É o tal do blefar Você pode usar o tal do blefar Você pode simplesmente Aqui também O bônus de XP é interessante Então você pode aumentar Tudo aquilo A experiência Que teu Lord Que é o perfil Né Alguém perguntou lá também Sobre o bônus de XP Cara Você vem aqui E gasta diamante E aumenta o bônus Por 24 horas Daí dá-lhe Fazer missão E tudo o que der XP por Lord Ah Como é que eu sei O que dá XP por Lord Cara Tá escrito Tá escrito Do lado aqui 30 mil Tudo que tiver Assim em número Ele vai fazer isso Entendeu Ele sempre vai dar Esse tipo De experiência Acabei de ganhar 30 mil Tá vendo ali Acho que foi 40 mil Porque não tem Porque não tem outro recurso Aqui Não existe outro negócio Aqui que você ganha Às vezes tem algum evento Outro que fala assim Ah 100 de XP do Lord Caso contrário Não tem como ganhar XP do Lord Outras coisas também São as missões Aqui Essas missões Aqui também 247 Entendeu Essas missões De aliança Aqui também Elas também dão Você vai concluindo Tá tudo aqui do lado 3 mil E vai ganhando XP Ganhei 3 mil e pouco 180 Ah Mas será que dá 180 mesmo Deu 248 Tá bugado ali 180 de XP 248 O que que vale Será Será que vale XP daqui Ou XP de lá Né Ó Vamos ver aqui Aqui tá com 381 301 Desculpa 301 Vamos ver aqui 301 Mais 180 Ó Diz que upou 248 Vamos ver ó 49 Ou seja Tá upando 248 Tá bugado a imagem lá Ou seja Não dá pra acreditar Nem que aquela imagem É aquilo Então assim Você ganha XP Ganha mais XP Do que eles mostram Aqui nessas imagens Infelizmente A vida é assim Entendeu Acontece Infelizmente Acontece Isso mesmo Agora por que O teu ficou automático Ali Porque o nível Do VIP Também Quando você chega No VIP Level 8 Você completa As missões De aliança Aqui é tudo automático E você abre Todos os presentes Da aliança Rapidinho Entendeu Então é por isso Que eu não tenho Mais a opção Eu venho aqui Na aliança Venho aqui Nos baús Tá escrito aqui Tudo Abre todos Ao mesmo tempo Ele some Daí vira só Lixeirinha Por causa Do level Do VIP Tá Outras maneiras De ganhar XP do Lorde Quando você clica Nele Ele mesmo Diz onde ganha XP do Lorde Quando você clica Aqui Só que tá Em inglês Completando Quests Que são missões De campanha Fazendo A Warwood Fazendo Expedição Fazendo Batalha De Rally E Missões Secundárias Também Tudo isso Recebe XP do Lorde Tipo Ah não Entendi Sabe Quando você Vai atacar Esses carinha Aqui Do mato Isso daqui Isso daqui Também Você ganha Uma XP Por atacar Esses personagens Se você Ataca O acampamento Rebelde Você ganha Experiência Também Só não Ganha Experiência Se você Vinha Coletar Madeira Aí Não Aí Vocês estão De sacanagem Não tem como Não tem como Dar XP Para você Perder Isso Não faz Sentido Nenhum É Não Sentido Nenhum Eu acho Que eu Perdi Alguma Coisa Aqui Que eu Não estou Prestando Atenção Oxe Alguém Me atacou Porque eu estou Com pouca tropa Que isso Que isso Tô com pouca tropa Tô brabo Outra maneira De conseguir Recursos Também É você Gastando Aqui Conseguindo Aceleradores Ali Para isso Que serve Ser fazendeira Você troca Um recurso Por outro No barquinho Sim Porque é melhor Você ter Recurso Trocado E produção Ali No total De itens É melhor Você ter Eles em itens Que você Vai pegar Onde Na sua Mochilinha Aqui No meu inventário Tem tudo Isso daqui Tem recurso Tem sim Olha aqui O tanto de recurso Tem guardado Então Isso daqui Ninguém rouba Isso daqui Ninguém consegue roubar De você De novo Voltamos lá Para a loja de diamante Outra coisa também Você pode aqui Tocar no toque De recolher As vezes você está lá Sofrendo um ataque E você vê aqui Evita As vezes você pode usar Isso daqui A cada 24 horas Ou eu não quero Gastar muito Usar um a cada 3 dias Se você não deixar A pessoa Ou aqui 3k Você que está sofrendo Muito ataque Todo dia É porque a pessoa Te sonda E consegue ver Teus recursos Se a pessoa Não consegue ver Os teus recursos Cara Ela não vai te atacar Porque é 50% De chance De ela perder A tropa dela É burrice É loucura A não ser Óbvio E é claro Que ela conheça O seu castelo Que ela conheça A sua estrutura E que fala Pô Esse cara aqui É um bosta Esse cara aqui Eu vejo o vídeo Do youtube dele Então eu vou meter Ele porrada Nesse gudu Eu sei onde é que está O castelo dele Eu vou invadir Eu vou invadir O castelinho dele Aí É foda Cara Se você está aí Fazendo essas malcriações Comigo Eu estou fudido Não faça isso Porque agora que eu vi Que é 3k O anti-sondagem É melhor do que usar bolha Porque com o anti-sondagem Eu ainda posso atacar As pessoas Quando eu tiver vontade Mas Eu não Eu não preciso Da satisfação Entendeu Então é muito bom Eu usar anti-sondagem E daí eu não esqueço Só que todo dia É bom olhar Vou dormir Entendeu Daí se vem no septo Aqui que nem Hoje eu vou fazer isso Eu vou dormir Quero usar uma anti-sondagem Aqui de 12 horas É 600 diamantes Todo dia Você não tem que gastar 500 diamantes Você tem que gastar 500 diamantes Então por que não Colocar isso daqui Para você ficar Para a pessoa Não te enxergar Quando a pessoa Vê um castelo Level 17 De uma a outra Ou ela tem muitas tropas Ou tem muitas tropas Entendeu É sempre assim A pessoa vai lá E te ataca Só que o que acontece Se você está com uma defesa A melhor defesa Para você É ter muitas tropas Dentro do seu castelo Você pode ter 500 mil tropas Só que daí Isso tem um custo Tem um custo Que nem eu aqui Eu preciso treinar Cavaleria Elite O que eu vou fazer Vou clicar em aqui Acelerar Acabou meus aceleradores Às vezes você não está Numa guilda forte Você está numa guilda rebinha Você não tem muitos aceleradores Mas que nem minha esposa Ela tem 7 dias de acelerador E ela não gasta Ela tem 7 dias Então ela pode agilizar Um monte de coisa Aqui Ela pode fazer isso Entendeu Mas eu estou focando Aqui em outra coisa Eu estou fazendo outra coisa Aqui Eu estou fazendo isso daqui Eu estou tranquilo Aqui daqui a pouco Eu vou ter outra Vou ter uma torre Sensacional Aqui Eu faço aqui Eu uso esse daqui Que é de pesquisa O que for de pesquisa Aqui galera Tem que usar Não pode ficar guardando Entendeu Você tem que agilizar Tuas coisas Né Eu venho aqui Eu gasto mesmo Gastar Que isso daqui Demora Isso daqui demora Tanto Eu não suporto Se eu upar aqui A todas as pesquisas Aqui Se eu upar aqui A forte da arqueira Se eu upar aqui O reforço da muralha E o parque A força da fortificação Vai dar certo Cara Então Infelizmente Cara Aquilo Ataque Cara Você vai bater Com 87% 87% Do que Cara Da tuas forças Isso daqui É muito quebrado Sério Isso daqui É muito quebrado Mas tem aqui A defesa da muralha Você pode investir Em pesquisas Para arrumar Sua defesa Você pode Cara Não tem problema Ninguém nunca Vai ler Né Você pode Vim aqui E fazer tudo Full defesa Então a defesa Tá nas pesquisas Tá bom Não quero que você Se quebrava comigo Nem nada disso Tá bom Quero que você Fique aí Bem tranquilinho Bem bonitinho Né Olha que eu descobri Um negócio Que não tinha Antes Se eu clico aqui Eu vejo Quantos eu tenho Que bonito Protegido Zero Não é muito legal Ah não Pensei que ia Dá pra mostrar Outra coisa Eu sei que ele ia Mostrar assim Total de itens 33 mil Né Mas isso daqui É outra coisa Aqui é protegido Do bilhão Total Isso daqui é só um resumo Que antes eu não Não vinha Dá pra dar mais Por aqui mesmo Então beleza Às vezes as pessoas Usam por ali Então cara Defesa Me desculpa Me perdoa aí Mas defesa É um negócio Cara Que Não existe Tá bom Eu sei que é triste Eu sei que vocês Não gostam De ouvir isso É um negócio Aí que vocês Pensem assim Ah Gudo Você tá mentindo Putz cara Pior que não Pior que É um negócio Que realmente Ele não Não tem como Entendeu Não tem como Colocar tua defesa lá É que nem no PVP da arena Ou você coloca Cache Cria monte de exército E compra os bonequinhos Cache Pra lutar no PVP da arena Ou você vai ficar ali Entre só os mil Entre os dois mil E tal Entendeu Infelizmente acontece Tá Outra coisa também Que perguntaram Ele era Ah Gudo Mas pra que serve Aqui os registros Das alianças Cara Isso daqui são logs Logs são Traduzindo São realmente De fato Registros do que foi feito Na sua guilda Pra quem que serve Isso daqui Pra que que serve Os cargos na guilda Bom Existe uma tabelinha aqui Tem o recursos da guilda Você ganha Algumas permissões Entendeu Você vai vindo aqui O que que faz O dono da guilda Ela faz a portosa Muda o nome da aliança O idi da aliança O lema da aliança O idioma Tudo cara Tudo que tiver setado aqui Menos abandono da aliança E dispensar líder da aliança Isso o dono da aliança Não pode fazer E também não tem ainda O boss da aliança Isso daqui não existe Mas a princípio Vai ser cargo Do dono da aliança Agora o resto Aqui Se você for classe 1 Isso daqui Quem configura Isso daqui É o dono da aliança Isso daqui é só o dono da aliança É para isso que serve As configurações de logs E registros E símbolos de permissões da aliança Quem pode digitar aqui Os caras de confiança Tem o cargo 1, 2, 3, 4 E daí O dono da aliança E o subalterno da aliança Então Aqui eu só posso Eu só tenho permissão aqui Para ver isso daqui As informações que são públicas São isso daqui Que eu posso ver Por quê? Porque eu, Gudu Como membro da aliança Eu estou em alguma classificação aqui Então essa daqui Essa daqui é barão Barão é o 2 Tem 53 barão Daí você vai clicando aqui Você vai vendo A categorização Que são membros da confiança Para que existe isso daqui? Isso daqui gente É só se você tiver uma guilda Uma aliança extremamente séria Uma aliança que funcione Senão não dá Entendeu? Então é mais ou menos isso Sabe? É Daí né Paciência Então o que que acontece? Geralmente Né É Peraí que estão me ligando Aqui no meio do vídeo Que beleza hein É assim mesmo galera O pessoal Liga aqui Minha esposa aqui Não sei o que ela quer Mas tudo bem É Então o que que acontece? Para nossa alegria Esses cargos Essas funções É Elas são Assim mesmo Entendeu? Elas funcionam De uma maneira Que Para você Que é só um membro Ah mas eu quero Ter minha guilda Cara Daí sim Você vai lá Entender como é que funciona Que nem aqui Aqui tem o chefe Entre essas do cavaleiro Aqui tem o cara Das finanças Aqui tem o cara Da diplomacia Se der uma treta lá Esse cara vai tentar resolver Ah se precisar de recursos Da aliança Esse cara aqui Vai pedir recursos Para ele Porque ele vai puxar Para ele Algumas tarefas Aqui o líder Não designou nada Entendeu? Porque isso existe Quando você vem aqui No registro O que que acontece? Quando você vem aqui No transporte Às vezes Uma pessoa É responsável Por mandar Itens Ou todo mundo Tem que mandar Todo dia Um cacá Entendeu? Existem alianças Que nem aqui Esse cara aqui Ele é o responsável Olha o tanto de riqueza Que ele tem aqui O Nat Kregain A Nat Kregain Tem tudo isso Se alguém atacar Ela aqui Fuder Ela está Sobrecarregada ali Entendeu? Então qualquer um Pode mandar Recurso de um para o outro Mas se você Com o passar do tempo Tem uma Uma guilda séria Você vai mandar Recursos Para outra pessoa Às vezes você tem duas Uma coisa que eu vou falar Para vocês Bem legal aqui Bem sério Às vezes você tem Uma conta banco Você tem um castelo Porque todo mundo Aqui sabe Que você pode ter Mais de uma conta Você pode ter Mais de uma conta E eles chamam isso De conta banco Ou bank account Eu podia ter criado Assim um Gudo banco Seria assim Gudo bank Aí eu colocaria Do meu lado E todo dia Eu ficaria mandando Recursos para mim Pelo mercado Aqui Eu investiria Só em recursos Todas minhas pesquisas Tudo Eu investiria Só em recursos E aumentaria Eu vou mandar Isso daqui Vou mandar Tudo isso daqui De recurso Porque eu estou De cara É até 600 mil Tá Aí você escolhe Aqui sei lá Um aliado Eu quero mandar Esse cara aqui Não deu certo Ah tem que clicar No cavalinho Vou mandar Para ele aqui Eu vou mandar 400 mil Só que assim Do serial Que o cara vai receber É sempre uma parte Porque vai se perder 21% no transporte Entendeu Vai perder Então o que acontece Quando você upa Aqui ó A taxa de imposto Cai Tá Quando você upa O mercado A taxa de imposto Cai muito E você pode mandar Muito item Então o pessoal Geralmente tem Essas contas Porque Ah por que eu vou Upar duas contas E você retarda Cara Você tem que entender Que uma conta Ela pode chegar No level 17 Tranquilamente Eu podia estar montando Outro castelo Agora tranquilamente Entendeu Porque isso daqui ó Eu não vou mais Mexer nisso daqui hoje Então os logs E registros Servem pra isso Pra saber Às vezes Se alguém Tá fazendo fraude Se alguém Tá mandando Recurso pra outra pessoa Então assim Cheguei no level 17 Não tenho o que fazer Vou construir Outro castelo Pra ser minha conta banco Vai estar lá Bank Ou não tenha Porque às vezes A pessoa vai atacar Aquela conta Só que Quanto que eu posso Segurar aqui De recurso Cara 1kk Mano De pedra Eu posso mandar 1kk De pedra Pra mim Se eu É óbvio Aumentar o tamanho Do banco Aqui ó A quantidade de transporte 2kk 500 Ah mas eu posso Mandar isso daqui De uma vez só Você manda Vai voltar Você manda de novo Vai voltar Você manda de novo Vai voltar Ou isso daqui é por dia Não Isso daqui é na hora Você mandou Pum Aí vai lá Volta E tem pesquisas Aqui ó Que é na parte De economia E produção Se não me falo A memória Pra você levar Aqui esses recursos Ou seja É menos gente Que você vai mandar Pra carregar Esse recurso Entendeu Tem aqui também Logística Motivação Não Não é Cadê Coleta ordenada Se eu não me engano É alguma coisa assim Aprimoração Do transporte É aqui ó Esse daqui também Do transporte 2 E tem o transporte 1 Lá também Entende Então tem Essas coisas aqui Tem muito Desses trecos Aqui Que serve E funciona Justamente pra isso Entendeu A pessoa vai lá Vai coletar Vai levar O transporte E tal E vai ser feliz E pronto Entendeu Aqui eu tinha uns negócios Que já era pra me Dar o recurso De regra Aqui os suplementos Pra ir mais rápido O recurso De suplementos Que geralmente É aquilo dali Aqui eu não aumentei Porque eu não sei Cara Eu tenho que Vim aumentar Esses negócios Aqui também Né Pra mim ficar Louco Não posso esquecer De aumentar O negócio do banco Aqui cara Que nem essa década Aqui Encurtar o tempo De conversão De spoles Existe isso daqui mesmo? Acho que legal Não sabia Nem sei pra que Que serve Mas é no barco Provavelmente Ah aqui Banco de fel É aqui Esse daqui Pra aumentar O mínimo investido Nossa Isso daqui vai demorar Level 23 Cara Meu Deus Mas enfim Então assim Os logs Pra vocês Que são só membros E que você não é líder Eles não interessam muito Mas quando você tem Uma guilda séria Cara Todos esses Esses registros Aqui Até pra você Falar Ó Vamos ver o Andy Porra Esse cara Esse cara não participa De nenhum rally Personagem inútil Pum Vou dropar Entendeu? Isso daqui Ah Quantos rally Esse cara Chamou o King Aqui ó 3 Né? Do level 1 4 Do level 2 Ele foi em quantos Da galera da guilda 37 O legal É um cara que sempre Faz ali ó É o cara que sempre Tá lá E tal Entendeu? Então esses registros Serve pro dono Da guilda Ver quem tá Entre essa Se prontificando Fazer alguma coisa Pra guilda Pô O Gudu O Gudu Eu acredito Isso daqui Ser do Eu tenho que ir lá Dar um ataque Agora Pra ver se as pessoas Estão ou não É Pegando E matando Sabe? Tipo ó Eu fiz 6 level 1 Matei 4 Não sei Vamos ver Aqui tá 6, 4 Eu não tenho energia Agora Infelizmente Eu não tenho energia Agora Mas vamos ver Pode ser isso daqui Também Pode ser grupo rebeldes Vamos ver aqui Não tem energia É Estudante da Vila Velha Vamos ver Não tem energia O máximo do regimento Já saiu Não dá pra atacar Essa filha da putinha Mas assim Eu sei que Uma dessas duas coisas Aqui É aquele registro E as vezes você fala Pô O cara não tá atacando Entendeu? Ah Mas por que Que o cara não tá atacando Aí você dropa O cara pode tá online Mas ele não tá participando Da sua guilda De uma maneira efetiva Então não tem O por que Entendeu? Registro de expedição de líder Esse primeiro da frente Aqui pode ser Ah Esse cara aqui Atacou 50 vezes Tipo Aquele personagem De Vila Velha E 4 vezes o outro Eu não sei Sabe? Tipo O que que interfere Aqui Essa questão Eu vou até Me purificar Mas é dos bichos Do mapa ali E tal Ou Rally mesmo Mas eu não lembro Eu não participei De nenhum rally Aqui por enquanto Né? Dos rebeldes Ali Mas provavelmente É esse pessoal aí Que gasta Que a cash tem energia O que eu lembro Que eu fiz hoje Foi atacar Duas vezes O... Eu lembro que eu Sim Ataquei duas vezes Ó O branco aqui Que foram três ataques Que eu fiz No estudante De Vila Velha E eu fiz quatro ataques De 200 Porque um ataque Eu não consegui Ser efetivo Mas eu ataquei Quatro vezes O outro lá Mas depois eu vejo O que que muda Não sei o que mais Vejam o log de vocês Ataque um Um personagem rebelde Venham em log Acha o boneco de vocês E vejam Se aqui vai mudar Aqui na frente E aqui Se aqui é Se você matou Ou se você perder E tal Entendeu? Então é mais ou menos isso Do battle log Eu já tinha explicado Isso daí Funciona pra você olhar As pessoas aqui E eles falam Pô, essa pessoa tem recurso Pô, vou espionar Essa pessoa aqui Entendeu? Ela tem recurso Eu vou espionar ela E vamos ver o que vai dar Isso daqui Da aliança Do... A única coisa Que é mais legal Aqui é o battle log Porque daí você vê O tanto que a pessoa Conseguiu arrancar Aí as vezes você pode Ó O cara tá atacando Essa mina aqui Entendeu? Esse win ali Esse win ali O cara tá atacando Ó Esse lord zeratul Aqui ó Ó Tá cheio de recurso E aquele aqui também Tá sendo atacado Da CZS Ou seja Aí você vê Sabe por que eu falo isso Porque as vezes Você tá atacando alguém E vem alguém da tua guilda E ataca aquele mesmo cara Aí você fala Porra Onde é que o cara Ataca o mano Achei aqui Minha Minha fonte de recurso Que nem eu tinha achado Um tempo atrás Aqui onde eu tô Que ela tá muito fraca Esses caras aqui Que eu pensei Que tinham um monte De recurso Não tem Daí tem essa Essa menina aqui Ó Essa nepatia Tá perdida Aqui Ela só vive de bolha Né Aí tem mais um Tem uns carinha aqui Ó Que eu não sei Onde estão agora Se você chega Tá aqui ó Esses caras aqui Ó Tão aqui Mas Só esse Esses Ion Bob aqui Esse RHN Aqui Só que eu tô sem tropa Pra atacar eles Mas esses malucos Aqui cara Eles tão com recurso Esse Vrotec Aqui Eu não sei Qual que é o Bode Cara Aqui eu não sei Não dá Mas se não me engano Eu tinha Os correios Desses ZJXus Ali Então assim Os logs Cara Serve pra isso Às vezes Não faz sentido Né Pra você entender Pra saber o que é Mas cara É só prestar atenção Sabe Às vezes Você fala Ah Mas eu não entendi Cara Não é possível Você vai olhar o registro E você não vai saber O que é Entendeu Então acho que A princípio é isso A gente falou das defesas A gente falou dos logs O melhor jeito De você ter defesa Na sua base É deixar um anti-spy E deixar um monte de exército Possível E ninguém ataca Se você não conseguir espiar E eu não ataca Se eu não conseguir ver o cara Ah Mas às vezes o cara Colocou pra trollar E às vezes o cara Colocou porque não tem nada Às vezes a pessoa vem Perde 20 mil tropas Que nem atacaram Eu hoje eu perdi ali 40 mil tropas Não sei se vai dar pra ver O log aqui Né Cadê Vamos ver Cadê 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 Aqui O cara espionou E atacou eu Esse cara aqui Ele veio com 80 mil tropas Entendeu Ele veio com 80 mil tropas Infantaria da elite Ele veio aqui Com 12 mil Cavalharia da elite Lanceiro da elite Arqueiro da elite E eu não tinha Eu só tinha 1.600 Né Então dos meus aqui Eu só tinha arqueiro veterano Pra você ver como o elite Ele é forte O elite ele é bizarro Durou acho que 4 minutos Não foi 4 4 da madrugada Entendeu O que aconteceu aqui Não morreu nenhum meu Porque eu tava totalmente Na defensiva Geralmente quando você tá na defesa É muito difícil morrer Sabe Porque tem muita coisa Mas tipo aqui Lanceiro Cara Foi o primeiro Que foi pro cacete O arqueiro Ele nunca vai Nunca morre Mas a cavalaria Cara Ela sofre muito Então a cavalaria Lanceiro Vai morrer Vai ficar ferido No caso A infantaria Não tinha como segurar Né E o cara aqui Nas armadilhas É o que acontece Tipo Por mais que eu tivesse Um monte de torre de arqueiro Cravo de madeira Streps Não segura Então assim Perdi duas dessas Dessa daqui Eu perdi 400 Da outra eu perdi 600 Ou seja Eles destroem Né E aqui o que acontece O cara veio com infantaria elite Morreu Muito Praticamente quase tudo Se eu tivesse Mais arqueiro elite Se eu tivesse 42 mil arqueiro de elite Com certeza 42 mil arqueiro de elite Tinha dizimado Esse cara Então o ataque dele Mesmo ele vindo com 80 mil tropas A maioria era tudo Arqueiro veterano Lanceiro veterano E ainda perdeu A infantaria elite Morreu Mas o arqueiro dele E o arqueiro veterano Ficaram vivos Assim Tinha dizimado tudo Porque 40 mil arqueiro elite Faz muito É muito bizarro Eu sei porque eu vejo Os caras me atacando No Lords Mobile Onde eu também Tomei o ataque Eu tava cheio de recursos Lá Só que só pra vocês Verem como recurso É nada Tá Tipo Lá Protege e volta No entanto que Hoje já Eu já tava com todos os recursos E recuperei isso aqui Tipo eu perdi 100 mil tropas E 100 mil tropas Puxa É muito chato de fazer E tal Mas Cara acontece Se você também não quer Ó Você vai dormir E você não tem bolha Não tem nada Cara Usa o abrigo Sério Vem aqui no Bendito do abrigo Sempre tem que colocar tropa Sabe Sempre tem que colocar tropa Então você sempre Ah Entrei no jogo Primeira coisa que eu vou fazer Vou colocar o meu líder Aqui E daí o cara vem Ataca e não rouba Por quê? Porque ele tá no abrigo Ah Mas isso funciona Não Não funciona Cara Você pode colocar todas As suas tropas E deixar zero Porque daí o cara Vem Bate Rouba teu ouro Vai embora Você não perde tropa Você não Não tem tropa ferida Nem nada Entendeu? E pronto Já era Esse é outro método Também pra você se defender E outro é o pá todo Tuas minas aqui de recurso Pra você ser autossuficiente E também o pá teu armazém O level máximo possível Pra você aguentar Tudo isso daqui De itens aqui De pesquisa E tudo mais Lembrando que realmente Você vai precisar de muito ouro Que você vai precisar Juntar muita coisa Tem pesquisa aqui Que precisa tipo De 10kk de ouro E eu não conseguiria Tem 5kk de ouro A guardar Então tipo É muito Às vezes Muito mais à frente Às vezes Você vai ter que atacar O cara muito mais forte É pra um level Muito maior No futuro Sabe Que nem aqui Ah Eu quero liberar Tropa de Arqueiro Regio Cara Olha o tanto de ouro Que é isso daqui É 15 milhões De ouro Tipo Vou juntar isso daqui Vai demorar muito tempo Entendeu Só pra juntar Esses recursos aqui Vai demorar É impossível Não Não é Você fica com bolha Sete dias ali Fica atacando todo mundo Ou coletando Das minas Das minas de ouro E isso também Às vezes Alguém pode vir E destruir Tua mina de ouro Acontece Às vezes Você vai lá e ataca A mina Onde o cara ataca Então Tipo Desse Fala Porra Mano Perdi A mina Não sei o que É Foda-se Você Né Cara Você Fodeu Mas que nem Aqui O cara vai Vim pegar Um milhão Se eu Pego 15 Dessas daqui Já era Só que Daí Vou ter que Competir Com quem Esse idiota Que vai Estar atacando Provavelmente Provavelmente Da Da Uro Esse cara Vai Estar lá Ah Mas eu Vou ter Que ver Outra Que ninguém Ataque Cara É Muito Improvável Beijo Tchau A Debi Chegou Aqui Gente Ela Tava Me Ligando Naquela Hora Vou Vixi Nem Dá Não Não Nem Dá Não Ó Aqui Não Tô De Bom Tchau Tá Tranquilo Mais Ou Menos Tá Tá Bom Ou Manda No Whats Nossa Cara O melhor Jeito É você Sair Saqueando Geral Mesmo Pra você Tendo Uma Ideia Olha Só Pessoal Né Que O Próximo Tema Aqui É Recursos Ah Como é Que eu Vou Conseguir Recursos Pra Minha Pesquisa Cara Quem Tem 100 Mil Tropas Consegue Fazer Um Arregaço Mano Lembram Que Eu Falei Pra Vocês Que É Só Vocês Chegarem Encostarem Numa Numa Colmeia De level Mais Baixo Ah Mas Onde É Que Estão Localizadas Colmeias De level Mais Baixo Cara Geralmente Quer ver Cadê Geralmente Próximo Dos Castelos Mais Distantes Tá Aqui Tá Minha Colmeia Ó Tem uns Caras Level 17 Aqui Ó Level 15 Ó Esse Cara Aqui Ó Dá Vontade De Mandar Um Espionário Aqui Só Pra Ver Porque O Cara Ficou Offline Ele Toma Entendeu O Cara Ficou Offline Ele Toma Kick Da Guilda Só Que Tá Ali O Cara Não Loga Mais Entendeu É Muito Difícil Cara É Muito Difícil Sabe Deixa Deixa Eu Mostrar Pra Vocês Teve Uma Colmeia Cara Deixa Cadê Meu Castelo Aqui Teve Uma Colmeia Que Eu Achei Cadê Essa Nipet Se eu Tivesse 120k De Tropa De Elite Mano Eu Tinha Destruído Ela Já Só Pra Roubar Tudo Esse Win Aqui Também E Uns Caras Perdidos Aqui Mas O Legal É A Chacomeia Se Tem Porque Esses Caras Da Nio Por Exemplo Tá Tudo Level Baixo Aqui Tá Tudo Level 15 Tudo Level 14 Mano Eles Não Tem Mais Que 20 Mil De Tropa Sério Se Encosta Teu Castelo Aqui Mano E Deixa Um Anti Spy Aqui Cara Você Vem Limpando Assim Você Vai Aqui Pum 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 Opa Achei O maluco Manda Todo Mundo Vai Limpar Aí Manda Ali Pum Vai Limpar Manda Aqui Pum Vai Limpar Vai Limpar Vai Limpar Entendeu Ou Vai Com Amigo Teu Cara 21 Mas O cara Vai Perder Escudo Entendeu Não Sei Se Ele Vai Compensar As Tropas 1 Não Né Mas Aqui É Uma Guilda Que Cara Os Caras Só Fogem Eu Já Vi Tem Uma Aliança Que Faz Isso Pessoal Da Tec Deixa Eu Ver Level 20 20 20 Não Esse Daqui Você Vai Ter Vai Line Melisandris Esse Daqui É Outra Comeda DML Só Que São Dos Demons Eles São Aliados Nossa Não Dá Pra Atacar Cadê Tinha Uma Lá Embaixo Que Era No Mapa Opa Que Eu Cheio ADK Nossa Na Cagada Essa ADK Tem Um Cara Level 22 A Média Aqui 12 12 12 12 14 13 13 13 13 Aí De novo Encosta Aqui Vai Fazendo Limpar Aí Vai Só Um Ataque Blum 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 Você Farma Muito Provavelmente Esse Level 25 Ou Vai Querer Atacar Ou Vai Ficar De Boa Entendeu Vem Aqui Dá Uma Olhada Na Guilda Do Cara Para Ver Se É Forte É Tem 131 Quero Poder É Forte Vem As Vem Se Deixa Tudo Na Base Se Buff Na Hora Sabe Procurando Mais Por Aqui Geralmente Nos Cantinhos Pra Recurso Level Out É Só Tacando 15 Milhões De Ouro É Muito A Não Se Tenha Ganhado Muito Recurso De Cash As Vezes Acontece Muito De Você Ter Recurso Sendo Tipo Você Colocou Muito Dinheiro E Você Ganhou Muito Esses Prêmios Vai Acumulando 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 Mas Vira Que Dinheiro Aqui É Muito Problemático Só Tem Mina De Level 5 No Único Lugar Do Jogo Que É Aqui Porto Rio Kiggs Landings Dos Mesmos Dos Outros Recursos Mas Geralmente Que Tá Tudo Ocupado Aí Você Vai Bater De Frente Lá Os Caras Vem Na Tua Trope Booth Entendeu Não Tem Muito O Fazer Que Pessoal Da Dai Aqui Estava Colocando Que Eles Eram Food Sistema Dries Eles Também Estão Estão Outra Guilda Que Estão Meio Falindo O Pessoal Da Wo Aqui Quer ver Mano O Pessoal Da NGA SHS Olha Umas Guildas Aí Cara Que Você Vê Que Só Tem Level 11 Na Guilda Assim Que Só Encosta Lá O Pessoal Não Pôr Bolha Mano Já Era Faz A Limba Entendeu É que Eu ainda Não peguei Nem 100 Card Trop Elite Mas Eu Vou Focar Nisso Vou Dar Uns Ataques Bem Louco Pra Vocês Verem Mas Bom Melhor Defesa É O Ataque Não Tem condição Ó Aqui Ó Você Acha Uns Caras Coletando Aqui O Caras Tá Coletando Dinheiro Safar Ó DPA Aqui Ó Ó Level 24 Level 16 Level 21 Aí Vem Aqui Pum Tá Muito Forte Esse Poder Mas Às Vem É Muito Membro Offline Deixa Deixa Level 13 Cara Encosta Onde Tem Os Level Fracote Mas Tá Tudo Com Bolha Já Tomaram Ataque De Alguém Aqui Não Dá Pra Relocar No Meio Descara RT 7 Ó Eu Não Sei Se É Rt 7 Aliado A Nossa Não Tem Os Caras De Bolha Esses Caras Que Colocam Bolha Tão Level Alto Eles Não Vão Atacar Então Se Encostra O Castelo Aqui Pum 17 15 15 15 Espiora Tudo Aqui Aqui Também Espiorou Daí Vai Pá 100 K Bum 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 Ele Ataca Sempre Com Herói E arregaça Aí Você Vai Ter Como Pegar Recurso Vocês Se Isolam Do Mundo Do Mapa Aí Faz Que Nem Eu Eu Consigo Porque Eu Tenho Um Monte De Recurso Fechado Eu Acho Que Estou Com 65 KK Lá Estou Com Muito Recurso Fechado Então Vou Ter Que Sair De Atacar Alguém Mas Eu Larguei Os Lords Mobile Então Estou Lá Só Parasitando Esse Pessoal Da P69 Aqui Também Não Sei Se Eles Têm Condições Mas É Interessante Tentar Guardar A Posição Deles Aqui Mandar Espeão Aqui Então Assim Cara É Só Rastreando Assim É Na Sorte Na Cagada Vai Puxando Com Mouse Assim Aí Você Vai Procurando Tem Uns Barquinhos Loucos Aqui Que Legal Aí Você Vai Vindo Assim Você Vai Torcendo Para Que A chama Comé Fraca A Própria Yag Também Me Desculpe Mas Eles Estão Muito Fraco Estamos Ataque Lá Não Tem Como Revidar Entendeu Sério Não Tem Como Enfim Ou Faz Aquilo Que Eu Fale Para Cria Aquela Conta Banco Aquela Conta Safada E Daí Você Vai O Passo Super Forte Uns Malucos P69 Perdido Ali FCB Nem Sei Quem É Essa Média De Level 13 14 14 14 14 14 21 Perdido Aqui Você Vem Aqui Encosta Cadê Aqui Encosta Aqui Deixa Sempre Oculto Vai Aqui Como Tem Vários Aqui O Pessoal Já Se Assusta Entendeu Está Atacando Alguma Coisa Aqui Deixa Eu Vê Que Esse cara Está Atacando Nossa Longe É Você Vem Aqui Pum Espiona 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 Só que De novo Pode ser Muito Mais Prático E Segura Vai Você E Dois Amigos Sério Em Três Castelo Level 22 300 Mil Tropa Elite Cara O povo Já Fica Aqui Mais Uns P69 Perdida Plum Pulou Ali Meu Amigo Junta 30 Mil Diamante E Vai Um Dia Só Para Fazer O Arregaço Quero Estão Voltando De Algum Lugar Aqui Não Tem Tropa Plum Junta Acelerador De Tropa Também De Marcha Nossa Já Era Esfola Todo Mundo Ali Cara Um Abraço O Pessoal Da Gel Também Quero Quero Deixar Com É Desse Pô Esses Caras São Longe Meu Deus De Onde Vocês Estão Vindo Caralho Moleque Nossa Mas Vocês São Louco Estão Maluco Cadê Mais Comé Aqui Mini Comé Para Pegar Recurso Ah Eu vim daqui Achei Didi Ali Tal O Lord G Preto Essa Rack Cheia De Recurso Antes Eu morava Aqui Nesse Lugar Cadê Cadê Aqui A Nara Essa Mina Cheia Dos Itens Aqui O maluco Saiu Teve Um Cara Tinha Um Cara Aqui Level 18 Atacava 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 Pelo Ter Se ele Era Um Castelo Offline Falou Nada Tem Outro Maluco Aqui Que É o Gameplay Também Cadê Onde Eu Quero Você Pode Anotar No Bloco De Notas Cara Depois Vim Fazer Limpar Esses Maluco Fugindo Aqui Estreitinho Aqui Maior Marotage Também Por que Você Não Faz Isso Agora Porque Agora Eu Não Preciso De 15 Milhões De 15 Milhões De Ouro Mas Até Lá Demora Sério Demora Sabe Por que Tem Um 75 Milh Oh Men Aqui Embaixo Aqui A média De Level 14 Cara Esses Caras Level 14 Vão Ter No Máximo 50 Mil Tropas Se Eles Foram Ativo Ativo Tem Uns 80 Mil Mas Duvido É É Por que Porque Você Já Foi Do Castelo Dez Olha O 9x1 Aqui Blink Aqui Pum Level 10 Pum Level 17 16 Pum Pum Essas Mini Comer Mano Jogue Aquilo Vocês Tem Que Tem Que Diamante Porque Daí É Local Exato Não Daí É Loucura Insanidade Mental As As Pessoas Tem Loucura E Tem Insanidade Mental Então É Isso De Recursos Pesquisa E tal Ou Conta Banco Aqui IM Tudo De Bolha Esses Caras Que Estão De Bolha Provavelmente São os Caras Que Seguram Recursos Entendeu Sempre Vai Ter Os Caras Que Seguram Recursos Bem Legal Tudo Level Alto Provavelmente Tá dando Treta Com 480 Mas Demora O que Acontece Eu Upa Geralmente Pra Colocar Menos Tropa Lá Tropas De Coleta São Outra Coisa Nossa Mede Aqui De Level Level 21 Vamos Ver Aqui Tá Louco Tem Que Pegar Um 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 Guilda Que Tem Tipo 70 Mil De Poder Será Que Tá Guilda For Muito Monstro Daí Dá É O cara Tá Desgarrado Ó Esse daqui Bum Já era Morreu Deve Tá abandonado Aqui Essa porra Olha os maluquinhos Aqui Vontade De teleportar Só pra Ver Qual Que É Desses Caras Daí Tá Tudo Sem Nada Tudo Pela Tudo vazio Ó Tem uns Caras Aqui Aí Você Blinca Aqui Vê Se Todo Mundo Tem Os Malucos Que Já É Level 9 A 11 O povo Vai Desanimando Level 6 Com Escudo Sério Estão Sofrendo Ataque Aqui Muito Engraçado Eu queria Achar Aqueles Castelinhos Tem uns Castelos Pessoal Que Tem Bom Galera Acho Que É Isso Assinei Tudo Que Tinha Pra Vocês Eu Vou Ficando Por Aqui Vou Tentar Montar Mais Tropas Pra Ver Se Pega Um Tretas Louca Se Você Quiser Vem Pro Reino Meu Aí Vocês Mandam Uma PM Entram Na Minha Aliança E Quando A gente Tiver Mais De Boa A gente Sai Pra Atacar Os Caras Nas Comé Pequenas Sabe Pra Fazer Assim Um Explode A Person Ó O Cara Acabou De Limpar Aqui Do Meu Lado É Não É Bem Do Meu Lado Quem Que É Esse Safado Vamos Ver Se O Dele É Forte Ó Esse Cara Vem Lá Do Inferno Level 18 Danilo Danilo Vamos Ver 124 Esse Daqui Dá Uma Treta Esses Caras Que Ficou Coletando Ouro Sem Atacar Castelo Acho Que É Isso Pessoal Eu Não Tenho Muito Mais O Falar Pra Vocês Acho Que Tudo Que Eu Espero Que Vocês Perguntem Mas Assim Por Favor Vejam Os Outros Vídeos Sério Senão Eu Ficar Muito Pé Da Vida 1 2 3 4 3 4 4 Ah Aqui Eu Não Faço Eu Não Faço Serial Porque Cara É Insano Gastar O Dinheirinho Da Guilda Com O Risto Bom Galera Acho Que Era Isto Eu Peguei Level Aqui Ah Level 36 Que Legal Os Comandantes Tudo Level 36 Vou Tentar Fazer Mais um Mapa Da Verwood Para Finalizar Eu Eu Deixo No Automático Cara Porque Mano Esses Mapas Aqui São Uma Aberração Da Natureza Olha o Chris Tem 14 Mil Contra O Varys Tem 92 Mil De Vida Cara Só Vence Se Estunar Esse Cara Só No Estun A Área Vai Ter Que Dar Muito Valar Orgulhos Ali Vai Ter Que Matar Muito A Sonsa Vai Ter Que Ó Tá No Estun Vai Seu Delícia Resetou Estun Mas O Cara Deu Especial E Matou O Rob É Muito Mentiroso Isso Nossa A Área Tá Tancando Vai Morrer Lá For The Free Morreu Cara Esse Daqui Acho Que Nem Se A Sansa For Tancar Não Vence Cara Vamos Dar Formação Aqui Esse Daqui É Sansa Tanca Vem O Gorel Lá Da Pequepê Do Reino Alado Cara O Cris Ele É O Mais Tancudo Só Invertir Aqui A Terra Tá Lá Do Outro Lado Mano Ixi Hum For Fred Awake For Fred Awake É Que Se Eles Matam Eles Vão Pra Cá Né Nossa Ele Vai Bom Vamos Ver Vai Matar Sansa Vai Sansa Nossa Mano Rob Ele Nossa Muito Deixeira Ó Sansa Vai Curar For The Frame Mano Pum Pum Estudou Pegou Todo Mundo Pum Valar Orgulhos Salve O Deus Do Sangue Vermelho Valar Orgulhos É Salve O Deus Vai Sansa Tem Que Curar Fia Morreu Porra Sansa Você Era Salvação Cara Já Deu Ruim Nossa Vai Morrer Todo Mundo Olha Esse Varys Ele Não Mata Cara Cara Como o Sorain É Lento Nossa O Sorain É Muito Lento Muito Lento Sério O Sorain É Muito Lento Mano Muito Lento Mano Por The Frame Man Por The Frame Porque Todo Mundo Vem Pra Cá E Não Tem Uma Chance Tem Os Stun Ali Não Vai Da Boa A Sansa Tá Level 33 Meu Deus Cara Por The Frame Mano Stun Cara Ela não curou Nada Mano A vida Do Hobbit Tá intacta O cara Tomou Stun Ali Agora Ó Esse Maluco Aqui Tá No Stun Mas O O Tá Batendo No Gorel Lá Mano O Problema São Os Personagens Lá Detrás Batendo No 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 Cara Que Não Deveria Mano Olha Só Isso Veio Caraca Mano Vai Morrer A Bendita Da Patrulha Não É Atacada Não Faz Sentido Na Minha Vida Mano Isso Todo Mundo Foca No Tanque Que Tem 90 K De Vida Mano É Muita Insanidade Mas Não Dá Nada Eu Vou Fazendo Aqui Bem De Leve Bem Namaste Out Bem De Leve Bem Namaste Out Acabou Minhas Entradas Ali Né For The Frame Man For The Frame Man For The Frame Aqui Não Mudou Nada Cara Esse Cara Que Vai Tomar Engage Do Mesmo Jeito For The Frame Man Que Triste Esse Daqui Vai Ter Que Paralisar Mas Ele Não Paralisa Também Não Pensar Aqui Caraca 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 Eles Deveriam Estar Atacando Essas Tropas Aqui Mas Eles Param E Vão Pro Var Isso Não Faz Sentido Isso Na Hora Que Eu Tiver Level 40 Vai Ser Bem Mais Sá Que Vai Matar 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 Provavelmente Eles Vão Lá Para Atrás Matar Os Outros Ou Não Né Uma Coisa Que Eu Noto Isso É Que Cara Pô Você Tem Um Mundo De Boneco Lá Atrás Pra Matar Mas Por que Que Você Não Mata O Boneco Atrás Cara Não Tem Vigor Beleza Então Galera É Isso Eu Vou Encerrando Por Aqui Se Você Gostou Do Vídeo Você Curte Deixa Aquele Like Maroto Compartilha Com Seus Amiguinhos Deixa Sua Dúvida Ali Mesmo Que Eu Já Tenha Feito Né Vídeo Para Essas Dúvidas Até O Próximo Vídeo E Fui For The Freeman